Quero falar dos sim comerciários, alô meus amigos dos sim comerciários, alô você que trabalha no comércio de Piracicaba. Vamos falar do sindicato dos empregados no comércio de Piracicaba e região. Existe para garantir os direitos, dar assistência e cuidar dos interesses dos comerciários. Podem se associar os trabalhadores do comércio, supermercados, concessionárias e shopping centers, lojas, ok? A base territorial dos sim comerciários inclui, além de Piracicaba, a cidade de Águas de São Pedro, a cidade de São Pedro, a cidade de Charqueada, de Saltim e de Santa Maria da Serra. O comerciário que se associar terá à disposição vários benefícios, como descontos em cursos e faculdades, desconto em cestas básicas, atendimento jurídico, convênios médicos, salão de beleza gratuito e muito mais, muito mais benefícios. Hoje vamos falar de alguns benefícios. Olha só, gente, você sabia que associados do sim comerciário podem ter descontos em convênios de saúde? O sindicato oferece aos associados parceria com convênios médicos para consultas de todas as especialidades, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom, entre outros. Confira no site Sim Comerciários a lista completa dos planos de saúde e clínicas conveniadas. A adesão é feita diretamente no sindicato, sendo necessário apresentar os documentos exigidos, juntamente com o comprovante de vínculo de emprego. É oferecido também convênio com a rede drogal, sendo 20% de desconto mínimo em medicamentos genéricos, tarjados. 30% de desconto mínimo em produtos manipulados, 30% de desconto em armações, óculos de grau e sol. E no momento da adesão, o associado vai conhecer todas as opções e também as regras de funcionamento de cada plano, para poder escolher o que melhor vai lhe atender. Gente, Sim Comerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Piracicaba. O WhatsApp na tela para você está aí, ó, 993024129. Alô, você que trabalha no comércio de Piracicaba. Se associe, se associe, são inúmeras vantagens. Mais informações, o WhatsApp 993024129. 993024129. O Sindicato Sim Comerciários fica na Governador Pedro de Toledo, 636 no centro de Piracicaba. Siga no Instagram, arroba Sim Comerciários Piracicaba. Piracicaba, um abraço a toda a equipe do Sim Comerciários.